Não! Não! Verne, você está bem? Me ajuda aqui, Ozzy. Bem, claro, claro! Mas o que aconteceu? O que houve? A comida! Sumiu! Quê? Sumiu? Sumiu como? Perguntem a ele! Verne? Eu devolvi para os verdadeiros donos. O quê? A gente, tipo assim, deu maior duro, tá? Deu mesmo. E a comida que juntamos era muito... Você sabe, pisou na bola. Onde é que você estava com a cabeça? O tronco estava cheio. De porcaria. Ah, então o que você está dizendo? Que a comida que pegamos do nosso modo não é tão boa quanto a comida que pegamos do seu. Seu modo? Foi do modo dele. Não veem que o RJ só está usando vocês. Verne, mas que feio. O RJ não faria isso. Vocês têm que confiar em mim. Não viram que tem alguma coisa errada com ele? Minha cauda formiga sempre que eu chego perto dele. Ah, tá. A gente vai passar fome só porque seu traseiro está vibrando. Eu estou começando a achar que esse seu formigamento não passa de ciúme. Ciúme? Do RJ? É. Ele está indo em direção ao futuro e você está atrasando a nossa vida. É, eu estou atrasando. A sua extinção. Não percebe o que fez? Se eles ouvissem metade das coisas que você diz, morreriam em uma semana. Só está interessado em se aproveitar deles porque são burros e ingênuos demais para perceber. Eu não sou burro. Me desculpem. Eu não quis dizer... Quis dizer ignorantes. Em relação aos humanos. Que isso, pessoal? Sabem que eu não tive intenção. Não... Não façam isso. Estela... Ozzy... Remy... Sabe que eu não tive... Remy... Eu não sou burro. Por favor.